Me toca, deliro, me aperta Loucura, me abraça Suspiro, me beija, ternura, me olha, clareia, me enxerga profundo Me pega na veia, me assume pro mundo Enquanto a noite passar, nem precisa falar no silêncio de beijo E quando o corpo acender, nem precisa mexer no escuro de beijo Me toca, deliro, me aperta Loucura, me abraça Suspiro, me beija, ternura, me olha, clareia, me enxerga profundo Me pega na veia, me assume pro mundo Enquanto a noite passar, nem precisa falar no silêncio de beijo E quando o corpo acender, nem precisa mexer no escuro de beijo Eu quero, eu gosto, eu gosto, eu quero Me toca, deliro, me aperta Loucura, me abraça Suspiro, me beija, ternura, me olha, clareia, me enxerga profundo Me pega na veia, me assume pro mundo Enquanto a noite passar, nem precisa falar no silêncio de beijo E quando o corpo acender, nem precisa mexer no escuro de beijo Eu quero, eu gosto, eu gosto, eu quero Eu quero, eu gosto, eu gosto, eu quero Eu quero, eu gosto, eu gosto, eu quero